Olá, meu nome é Júlio e eu sou professor de percussão do projeto Música na Escola. Hoje eu vou falar sobre alguns instrumentos da percussão, que são divididos entre peles e instrumentos melódicos. Hoje eu vou falar de dois instrumentos que vocês devem conhecer muito bem em desenhos animados ou em filmes. Esse aqui, por exemplo, é o Péus. Ele aparece muito em desenhos do Mickey. E esse aqui é o Xilofone. Eles têm duas diferenças de sonoridade. Esse aqui é de metal e esse aqui é de matéria. Música Este é o instrumento Péus. Eu queria saber se vocês sabem que música é essa. Ela é bastante conhecida de todo mundo, hein? Então eu te vejo na próxima aula que a gente vai falar do outro instrumento que é o Xilofone. Até chá! Música Música